Beleza, então vamos lá para a nossa terceira aula dessa sequência, dessa série de três aulas onde eu estou explicando como é que você constrói um negócio imparável na internet. Na primeira aula nós falamos sobre negócio ou produto, as três fases de um negócio imparável e também sobre atração, beleza? Na segunda aula nós falamos sobre conversão imediata, então se você não assistiu nem a primeira nem a segunda aula você pode encontrar as aulas aqui mesmo no canal do YouTube. Se você estiver assistindo na página do Facebook, você pode acessar lá a página do Facebook a página aqui do Facebook e assistir as duas aulas anteriores, beleza? Outra recomendação que eu tenho para você é que você assine o canal para você receber vídeos eu estou gravando vídeo quase todo dia, ativa o sininho também para você ser notificado quando eu lançar vídeo e ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre conversão e lucro que é a terceira fase de um negócio imparável que na verdade é a fase da monetização. Nas etapas anteriores nós falamos sobre atração e conversão imediata que vai te ajudar a construir a sua audiência que é a base sólida de qualquer negócio, é a audiência. Nada sobrevive sem audiência, não é verdade? Até porque eu nunca vi um robô comprar um produto, né? Quem como produto é uma pessoa, ou seja, uma audiência, quando você consegue escalar. Então, nas etapas anteriores nós falamos sobre como você pode construir. A partir do momento que você construiu a sua lista, agora chegou a fase de monetizar essa lista seja de e-mail, seja lá no Manichat, seja no seu grupo do WhatsApp, enfim, aonde você conseguiu. Agora chegou uma fase de monetização, lucrar com essa lista que você construiu, beleza? O objetivo dessa etapa é bem simples, é aumentar o ticket médio das pessoas que compraram na conversão anterior e lucrar. Agora sim, nós vamos focar em lucro, tá? E ganhar dinheiro dessa audiência, beleza? Então, essa é a etapa onde você vai apresentar o seu produto principal. E ele pode ser tanto um treinamento completo para alguma área ou um serviço, seja de consultoria, seja de, por exemplo, um grupo, de mentoria, enfim. Treinamentos completos, na verdade, eu vou dar um ticket médio para você que mais ou menos se encaixa nessa fase, tá? Então você pode trabalhar de ticket médio de R$ 497 a R$ 997 usando essa etapa. E para ticket de maior valor, de R$ 1.497 até R$ 5.000, utilizando aqui as campanhas que eu vou te apresentar aqui agora. Para serviço, se encaixa também na média desses tickets médios, desses tickets médios que eu te apresentei agora, beleza? Então agora você vai usar essa etapa de conversão em lucro e monetização para vender um treinamento completo ou o seu serviço, beleza? Quais que são as campanhas ou funis para você utilizar para vender? Bem simples, vamos lá. Na verdade, existem até mais, mas esses são os quatro principais que eu utilizo todos os dias, tá? E que vai trazer maior resultado para você, tá? O primeiro é o webinário ao vivo. O webinário ao vivo é a melhor forma de vender e validar uma oferta. Como assim validar? Simples, se você está começando um negócio agora, antes de fazer o produto, você precisa validar esse produto. Esse é um dos benefícios da internet. Você pode vender antes de ter o produto propriamente pronto. Você pode validar o seu negócio. Então, no negócio físico, você tem que ir lá, alugar uma loja, estruturar a loja, abrir, contratar funcionários, enfim. Criar toda uma estrutura para depois você abrir as portas e aí sim descobrir se o seu negócio vai dar certo ou não. Na internet, você pode fazer isso de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Você pode, antes de fazer o seu produto, antes de estruturar o seu produto, gravar as aulas ou vender o seu serviço, você pode ir ao mercado e validar a sua oferta para ver se o mercado quer realmente o seu produto e a sua oferta, quer a sua promessa, né? Até porque, não sei se você já viu eu falando isso, mas eu falo isso constantemente, não é você que sabe que seu negócio é bom ou ruim. Quem sabe se o seu negócio dá certo, se é bom, se é ruim, o seu produto é o mercado, são as pessoas. Não adianta nada você bater no peito e falar assim, nossa, eu tenho um negócio muito bom, meu produto é muito bom, muito melhor que o mercado inteiro, quando você não vende. E o seu concorrente que você acha que é melhor que ele, vende muito mais que você. Então, quem tem um produto melhor? Quem tem um negócio melhor? O seu concorrente, que ele soube validar e soube escalar o negócio. Então, o webinário ao vivo é a melhor forma de validar uma oferta antes de você investir tempo e dinheiro no seu negócio e também a melhor forma de vender produtos ou serviços, tá? Também tem o webinário gravado, que é um outro tipo de campanha, que é a melhor forma de escalar o seu negócio. Então, a partir do momento que você validou a sua oferta, já tem certeza que o mercado quer, já vendeu, e aí agora chegou a hora de escalar, ou seja, aumentar o número de compradores, vender mais, lucrar mais. Então, o webinário gravado vai te dar liberdade, tá? Tanto de tempo, como de espaço, como também vai te dar escala pra você conseguir aumentar o número de vendas, beleza? Mini lançamentos, que é a melhor forma pra você engajar e vender produtos de maior valor. Então, lançamentos não mais funcionam? Funcionam, mas tá caindo muito em desuso. A melhor forma é você fazer mini lançamentos. Eu vou te explicar aqui na programação como é que você vai fazer isso, mas o melhor é você usar semanas. Já vou adiantar, né? Dando spoiler aqui dos próximos passos. Então, a melhor forma de fazer é você usar semanas. Então, utilize mini lançamentos e depois você vende, tá? Essa é a melhor forma de você engajar as pessoas que, às vezes, já estão na sua lista há algum tempo. Então, você entrega conteúdo de valor pra depois vender, tá? Então, é a melhor forma de você engajar e vender produtos de alto valor. O que é de maior valor? Que é simples. Quanto mais caro é o produto, mais tempo vai levar pra pessoa confiar em você e comprar de você. Uma coisa é você comprar um produto de R$200, Outra coisa é você comprar um produto de R$5.000, R$10.000, tá? Então, a melhor forma de fazer isso é através de mini lançamentos. E super ofertas, tá? Essas super ofertas é a melhor forma de vender serviços de ticket médio. Ou seja, você presta consultoria de tráfego, de copy, de produtos entre R$1.000 a R$3.000, por exemplo, tá? Então, você pode utilizar esse modelo de super ofertas. Super ofertas nada mais é do que você pegar a sua lista de e-mail que você estruturou nas etapas anteriores, que eu falei no vídeo 1 e no vídeo 2 dessa série, e aí você vai mandar direto pra página de vendas em vez de engajar, em vez de dar um conteúdo no webinário ao vivo ou gravado e depois vender. Nas super ofertas, você manda direto pra uma página de vendas, tá? Então, esse modelo funciona bastante pra vender serviços de ticket médio, tá? Até abaixo de R$1.000, ele também funciona bastante. Até porque não exige grande engajamento nisso, beleza? Então, essas são as três campanhas que eu falo que você tem que focar e se dedicar pra aprender e aplicar no seu negócio pra você lucrar e monetizar. O resto esquece, tá? Foca nessas quatro. E programação e foco é tudo. Por quê? Porque você tem um negócio ou um produto. Se você tem um negócio, é isso aí. Então, por isso, tem que ser sério. Você tem que estruturar e ter programação. Ou seja, trabalhar, trabalhar. Então, aquele negócio de você ficar na praia ou de ficar no outro, você pode fazer. Mas você não precisa trabalhar todos os dias. Mas uma coisa você precisa. Basta se programar e fazer as coisas. Então, como é que eu faço geralmente? Então, eu pego, por exemplo, a minha semana. Na sexta-feira, eu programo a próxima. Na segunda-feira, eu faço tudo que eu tenho que fazer. E aí, eu programo os e-mails, programo as páginas e tudo mais. De terça a sexta, eu vou monitorando aquela campanha. Então, você pode sim trabalhar menos que o emprego normal. Não tô falando quando eu falo que você tem que ser sério no seu negócio. Não tô falando pra você trabalhar de oito a seis. Mas sim, você tem que se programar e fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, na próxima semana, você tem uma campanha. As páginas já estão prontas? A cópia já tá pronta? O webinar tá pronto? Não. Então, faz. Porque aí vai te dar a liberdade de você poder sair a hora que você quiser. De estar na praia, se você quiser. Se você quiser viajar. Mas uma coisa você tem que ter na cabeça. O negócio online não quer dizer não trabalhar. O negócio online vai te dar liberdade e escala. Mas pra ter isso, você precisa se programar e fazer aquilo que você se programou pra fazer. Até porque se você só programar e não fazer, não vai ter venda, né? Então, você tem que se programar e fazer. A minha rotina é basicamente essa. Eu foco nas campanhas de monetização semanais. Então, toda semana eu faço uma campanha de monetização. Uma semana eu faço o webinário. Na outra semana eu faço o webinário gravado. Na outra eu faço mil lançamentos. E na outra eu faço super ofertas. Então, eu faço campanhas de monetização da lista que eu adquiri no vídeo 1 e 2. Na parte de atração e de venda imediata, tá? Eu pego essa lista e faço campanhas com elas semanais. Até porque se a pessoa não compra na primeira, ela vai comprar na segunda, ou na terceira, ou na quarta. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Até porque você já pagou pra essa lista. Ela está interessada naquilo que você fala. O que falta, de repente, é encaixar uma promessa, encaixar uma campanha que ela vai sentir mais confiança e comprar de você. Beleza? Então, eu faço variação de produtos. Como assim? Simples, ó. Produtos de treinamento. Eu tenho produtos desde R$198 a R$998. E tenho produtos de serviço que vão de R$998 até R$15 mil. Que é a minha consultoria em construção de negócios online. Beleza? Então, eu tenho produto desde R$198 a R$998. E tenho serviço de R$998 até R$15 mil. Nessa fase de monetização, tá? Então, se você não sabe produtos de menor valor, o quão é importante, assiste lá o vídeo 2 pra você entender melhor. Beleza? Como é que funciona isso? Simples. Na semana 1 do mês, eu vendo o produto X, por exemplo. Na semana 2, eu vendo o produto Y. Na semana 3, eu faço um novo formato e vendo de novo o produto X. Até coloquei da mesma cor pra ficar bem claro. Como assim, novo formato? Semana 1, eu fiz um webinário ao vivo. Beleza? Pra vender o produto X. Na semana 3, em vez de fazer o webinário ao vivo de novo, eu faço o mini lançamento. Mas vendendo o mesmo produto. Isso vai te dar o poder de vender o mesmo produto, só que de formas diferentes pras pessoas. E, consequentemente, você vai conseguir aumentar o lucro dessa forma. E na semana 4, até eu esqueci de alterar, já vou alterar aqui. Semana 4, eu vendo um outro produto, o produto A. Então, você pode ir variando. O produto X custa R$198. Beleza? Então, você vai ter duas semanas trabalhando o produto R$198. O produto Y custa R$998. Beleza? Então, você pode trabalhar umas semanas a esse valor. Na semana 4, eu vou vender um serviço. Então, um serviço pode ser um serviço A. Pode custar R$998. Então, você vai ter variação de campanhas, variação de produtos. E, consequentemente, você vai ter uma escala de venda. Então, isso vai aumentar o seu lucro. Beleza? Então, é assim que eu trabalho essa parte de conversão, lucro e monetização. E qual que é o próximo passo que eu recomendo pra você? O próximo passo é bem simples. Entrar para o treinamento Projeto Empreendedor Digital de Sucesso. Esse é o meu treinamento, onde eu ensino você como é que você pode lucrar de R$5 a R$10 mil por mês vendendo produtos e serviços através da internet. Então, eu ensino literalmente tudo que foi passado aqui nesse mapa. Como é que você monta uma campanha de atração. Como é que você monta uma campanha de conversão imediata. E, principalmente, como é que você executa e monta essas três campanhas. De webinário, de lançamento, super ofertas. Como é que você constrói um produto de menor valor pra você construir lista. Como é que você constrói lista pra atração. E como é que você estrutura o seu negócio. Então, literalmente, eu pego na sua mão e te ajudo a construir tudo isso. Mas, simplesmente construir? Não. Porque você vai receber templates. Isso mesmo. Você vai receber templates das minhas páginas de vendas de produto de baixo valor, de alto valor. Como é que eu mando e-mail. Então, você vai receber os meus templates de e-mail. Simplesmente pra você copiar e colar. Você só vai alterar o nome do meu produto e as minhas promessas. Pelas suas promessas e pelos seus produtos. Bem simples e bem legal. É só fazer download e você vai conseguir editar tudo isso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa série. O link pra acessar o treinamento Projeto Empreendedor Digital de Sucesso e saber todos os detalhes sobre como você pode fazer a sua inscrição. Tá aqui embaixo desse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube ou se estiver assistindo no Facebook, tá aqui em cima. É só clicar lá. Tem um vídeo especial pra você. Onde você vai entender melhor toda essa estrutura. Como é que funciona o treinamento Projeto Empreendedor Digital de Sucesso. E você também vai conseguir fazer a sua inscrição. E você vai ter acesso imediato a todas as aulas, tá? Esse é um produto altamente validado, de sucesso, onde eu já ajudei centenas de pessoas a construir negócios como o meu. Ganhando de 5 a 10 mil reais. Lucrando de 5 a 10 mil reais. Ah, pode ganhar mais? Pode. Aí passa pro processo de escala. Mas utilizando sempre as mesmas campanhas. Que são as mesmas campanhas que eu utilizo até hoje. Então, o céu é o limite. Mas a minha promessa é que você vai começar ganhando de 5 a 10 mil reais por mês. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa série. Assina o canal. Clica aí pra você saber mais sobre esse treinamento completo. E é isso aí. Um grande abraço. E até a próxima aula.